Fala pessoal, tudo celular, tudo bom? Aqui é o André Fogastro, editor de site. A gente está fazendo mais um review para vocês hoje. Esse caso é o Motorola Razr D1, um Razr de extrema entrada. Ele é um Razr bem baratinho, que conta com dois atrativos bacanas para o Brasil, que é TV e a opção de dois chips de operadora. Essa aqui é a caixa do aparelho. Ela segue exatamente o mesmo padrão de outros aparelhos Razr da Motorola. A foto do aparelho com o modelo e o que ele vem, porque também tem uma versão com um chip só. Aqui mais algum texto. A foto com as duas cores que o aparelho está disponível no Brasil. E algumas informações sobre recursos dele. Abrindo a caixa, a gente encontra o smartphone, nesse caso é a cor branca, é o que a gente recebeu para teste. Aqui vem um cabo micro USB. Vocês podem ver aqui o cabo em um micro USB. Vem com esse adaptador aqui. Esse adaptador funciona como antena para TV. Se você quiser assistir TV e não quiser ter problema com sinal, com o canal pegando, o canal não pegando, usa essa antena aqui. É só plugar na entrada de fone de ouvido do aparelho e ele pega os canais com muita mais qualidade, com muito mais força no sinal. Vem com um fone de ouvido, no padrão que não é intra-auricular, é um modelo mais simples, porque o aparelho é simples, é de entrada. E um carregador de tomada com porta USB, com padrão europeu e também brasileiro. Enfim, serve na Europa, em grande maioria dos países da Europa. E no Brasil. Esse aqui é o aparelho, ele é mais ou menos o mesmo tamanho que o iPhone 3GS ou iPhone 4. Com tamanho, ele tem 3,5 polegadas de tela. E aqui você encontra o display, que é de 3,5 polegadas com resolução 320x480 pixels. Aqui você tem os botões virtuais do Android, voltar a home. Em menu, o microfone principal para utilizar com as chamadas de voz. Aqui você tem um LED de notificações. Nesse lado aqui você encontra uns parafusos bastante evidentes, que são tradicionais da linha Razer. Porta micro USB. Embaixo você encontra apenas onde você vai puxar para tirar a bateria. Nesse lado aqui você encontra outros parafusos, botões de volume, botão para ligar e desligar o aparelho. Na mesma textura de todos os outros Razers da Motorola. A entrada para fone de ouvido no padrão 3,5 milímetros. Que também serve para conectar a antena externa para pegar mais canais de TV. E aqui atrás a gente encontra uma câmera de 5 megapixels. Que filma em 480p. Alto-falante. Não tem flash LED. Isso aqui é um espelhinho que é para você tirar foto de você mesmo. Por exemplo, eu estou aqui atrás. Então você consegue tirar foto olhando para ver como é que vai sair mais ou menos. Ele não conta com uma câmera frontal. Tem uma textura. Aqui, como vocês podem ouvir. E abaixo disso a gente encontra a bateria. A gente tem aqui a bateria de 1750 mAh. Que abaixo dela você encontra a entrada para os dois chips da operadora. E uma entrada para cartão micro SD de até 32 GB. Por dentro a Motorola colocou um processador de 1 GHz e um núcleo só. Com 1 GB de memória RAM e 4 GB de memória interna. Que como eu já falei, pode crescer com um cartão micro SD. O Android aqui, assim como outros modelos da Motorola, recebeu pouquíssima influência da empresa. Ele traz uma tela bloqueada com alguns atalhos para telefone, câmera ou mensagens. Ou desbloquear o aparelho. Ele vem com duas telas iniciais já de fábrica. Mas se você quiser adicionar uma tela ou eliminar outra. É só vir aqui no último lado da direita. E gerenciar todas as telas iniciais que você tem. Outra forma de entrar nessa tela é apertando o botão home. Quando você estiver na própria home. Ele vai gerenciar as telas. E é só você pressionar uma e remover se você quiser. Se você remover com ícones, todos os ícones serão removidos e os atalhos eliminados. Para adicionar uma é só clicar no mais. E escolher uma com um modelo com alguns widgets já instalados. Ou então uma totalmente em branco. Se você jogar para o outro lado, você encontra, assim como também outros modelos da Motorola, da linha Razer. Uma tela de configurações rápidas com Wi-Fi, GPS, Bluetooth e outros recursos. Além de entrar em todas as configurações. Que é onde você encontra a versão do Android. Que é o 4.1.2 Jelly Bean já instalado de fábrica. Isso prova e deixa bem claro que o Jelly Bean não exige um hardware de peso para poder rodar. Você pode rodar até com um aparelho de um núcleo só com 1 GHz. De fábrica, a Motorola não trouxe muita coisa. Ela trouxe apenas um aplicativo de TV. Que está aqui no cantinho. E um aplicativo de rádio, além do Kickoffice. O navegador é o Chrome. Ele conta com os mesmos recursos do Chrome que existe para iPhone, iOS, iPad, Android, computador. Enfim, você consegue renderizar as páginas não com tanta rapidez também. Porque ele tem um hardware bastante simples. Não é o melhor smartphone do mercado. Mas consegue lidar, por exemplo, com a página sem demorar muito. Sem exibir partes que não foram carregadas ainda. Além disso, você consegue entrar em uma guia anônima. Abrir abas que estão em outros aparelhos abertos. Ou então abrir uma aba nova a partir daqui com todas as animações que você pode encontrar no navegador Chrome, em outros Androids ou até no iOS. O Kickoffice, que já vem instalado, ele consegue criar arquivos, documentos de texto do Word, planilhas do Excel, apresentações do PowerPoint ou abrir e editar arquivos PDF. De fábrica, a Motorola já trouxe um player padrão do Android que permite que você tenha uma interface bastante bonita e simples do que há no dispositivo. Ou então de todas as músicas que estão na nuvem. No caso aqui, são as músicas que estão no Google Music que eu assino. E aí eu consigo, por exemplo, reproduzir uma música do Rainbow, que está no Google Play, que está no Google Music e ele carrega aqui a música. E aí você tem essa interface aqui mais bonitinha, com a arte do álbum, alguma foto que o próprio Google coloca. E aí para voltar, é só clicar no voltar, você volta para a tela inicial. E para ouvir as músicas que estão no aparelho, é só tocar aí no dispositivo e aparece a música que você baixou recentemente, que é utilizada do Google Music. E as músicas que estão no smartphone, que no caso aqui eu tenho esse CD do Blind Guardian, que também exibe exatamente a mesma interface. O reprodutor de vídeos é o Play Filmes, que tem uma interface específica para gerenciar os filmes que você alugou ou comprou do Google Play. Independente do aparelho, você tem acesso a eles em todos os aparelhos. E aí você tem aqui as fotos. Se você tocar, você é redirecionado para a Play Store, com mais informações sobre o filme. No caso, eu posso alugar por R$ 3,90 ou comprar esse filme aqui, Sexo Sem Compromisso, por R$ 19,90, com uma sinopse e outros recursos. Para os vídeos que estão dentro do aparelho, é só tocar em Vídeos Pessoais e você tem a lista de todos os vídeos. Como vocês podem ver, o vídeo em 1080p e 720p não é reproduzido, mas em 480p ele é reproduzido sem o menor problema. Os vídeos em maior resolução, eles não são reproduzidos o vídeo, mas o áudio aparece de qualquer forma. O chamariz, como eu já falei, do aparelho é que ele tem dois chips, você tem as duas operadoras aqui em cima. E a TV, se eu colocar aqui, ela não vai pegar muita coisa. E se eu plugar essa anteninha aqui, que aí você consegue utilizar o fone de ouvido por aqui, ele consegue reproduzir mais canais. Por exemplo, colocar na Record aqui. E aqui está Record no caso, tem algumas opções. Tem algumas opções como, aqui você tira uma foto da tela, grava o conteúdo, adiciona favoritos, ou lista, ou então altera algumas configurações da própria TV. Como o modo de TV, se você quer analógico ou digital, notificação sobre programas que você quer assistir, ou outros recursos. Para vocês verem que a antena é essencial, se eu tirar ela, a reprodução simplesmente trava. Ele não tem sinal suficiente sem aquele acessório. Então sempre que você for assistir, deixe pelo menos pendurado esse cabo aqui, que aí ele faz... Ó, pluguei. Carregou novamente. Então sempre deixe plugado esse cabo aqui, que é para poder ver os vídeos da TV sem nenhum problema. Como o processador dele é de 1 GHz e um núcleo só, a gente testou o jogo Jetpack Joyride. Que é um jogo bastante simples, que rodou sem nenhum problema, sem reclamar. Como o Android não tem muitas modificações, ele não pesa muito para o hardware rodar. E reproduz o jogo sem problemas. Mas rodar, por exemplo, o Real Racing 3, aí já é um pouquinho mais pesado. Mas também roda com um bom muita limitação gráfica. E travamento em algumas partes. Com um aparelho de entrada, a câmera não é o principal forte dele. E aí a gente pode mostrar aqui para vocês. Mas mesmo assim, você consegue tocar onde você quer focar. Algo que smartphones de entrada dificilmente conseguem. E ainda tem o zoom, que pode ser feito com zoom digital, claro. Com uma qualidade bastante inferior da imagem. Ele oferece a opção de filmar em 480 pixels. Em 640x480 pixels. Ou então tirar uma foto panorâmica. Que aí você vai tirando. Toca aqui e vai virando, virando, virando. E ele registra a foto e salva. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no joinha. Clique no aparelho para se inscrever no canal. Ou então no logo do site que está aqui no canto. E aí você recebe os vídeos dos reviews. Antes da gente publicar no site. Beleza pessoal? Então falou, até o próximo review e tchau.